Os veículos que passavam por uma rodovia movimentada de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, se surpreenderam ao passarem pelo local. É que a porta de um caminhão blindado que estava trafegando se abriu e cobriu a rodovia de dinheiro. De acordo com o canal CBS-8, um extenso engarrafamento se formou quando os motoristas pararam os carros para recolher as notas, que estavam espalhadas por todo o asfalto. O sargento que fazia a patrulha da rodovia, Kurtz Martin, revelou que uma peça da porta quebrou e impediu a porta de permanecer fechada. No entanto, o problema foi identificado tarde demais. Uma das portas se abriu e sacos de dinheiro caíram. Uma das malas se quebrou e havia dinheiro por todos os lados, descreveu ele. Martin disse que o caminhão estava a caminho de um escritório da Corporação Federal Aseguradora de Depósitos, uma agência federal dos Estados Unidos, cuja principal função é a garantia de depósitos bancários. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, pode-se reparar as notas de 1 e também de 20 dólares. Uma influenciadora fitness registrou o momento e mostra motoristas atordoados, correndo pela estrada e com pequenos montantes nas mãos. Também é possível observar pessoas saindo dos carros para garantir uma quantia. Esta é a coisa mais louca que eu já vi. Alguém jogou dinheiro em toda a rodovia. San Diego fechou, disse ela. Segundo a CBS 8, dois motoristas foram levados sob custódia porque estacionaram seus carros no meio da rodovia para recolher o dinheiro e acabaram bloqueando o tráfego. Não se sabe se foram presos ou alguma acusação foi feita. Um porta-voz da Corporação Federal Aseguradora de Depósitos informou que as autoridades estão pedindo a todos que pegaram o dinheiro na estrada que devolva a quantia no escritório da empresa. Estamos trabalhando com o FBI agora. É uma investigação conjunta. E se você pegou algum dinheiro, sugiro que eu entregue ao escritório imediatamente. Nós temos as evidências e estamos acompanhando a investigação. Em uma declaração a CBS 8, o Departamento de Assuntos Públicos do FBI de San Diego disse O FBI respondeu ao apoio à Patrulha Rodoviária da Califórnia, que assumiu a liderança neste assunto. O público deve fornecer todas as informações sobre este incidente e é orientado a devolver todo o dinheiro. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Gostou do conteúdo?